Eu gostaria de convidar todas as mulheres de Blumenau e região para a segunda edição do Charme Café que vai acontecer no dia 11 de maio às 19h na Casa de Eventos Vintage House com palestras da doutora Patrícia Tomazelli sobre libido feminino e seus desafios além de sorteios, desfile e um delicioso café. Esperamos por todas vocês!